Olá pessoal, estamos aqui em Curitiba, no Museu do Automóvel, infelizmente nós não conseguimos entrar, porque eu cheguei aqui 11h40 Mas está escrito uma coisa na tela Vai estar filmando Vai de novo, deixa eu filmar Vai Você Ah, beleza Vou falar um pouquinho, depois você filma a entrada Está filmando ainda, eu acho Terminou ou pausou? Eu não sei Pausou Pessoal, são 11h50 ainda Cheguei 11h30, 11h40 aqui Já estava fechado o museu Você não pode entrar, só reabre às 14h Como eu vim para outro evento, não vou poder conhecer o Museu do Automóvel de Curitiba Tem reclamação Só aqui no meu celular, olha 11h52 agora Ele está falando que fecha meio dia Já se encontra fechado Lá dentro pessoal O museu está fechado Vim aqui que olhamos É uma opção De turística aqui de Curitiba Eu vi os carros antigos que eu queria conhecer Mas só pude mostrar para vocês aqui a fachada E o carro que está exposto ali, aquele Morris O Morris Cabriolet É isso aí pessoal Indo por enquanto de Fusca aí E o Museu do Automóvel fica para uma outra vez Obrigado